Debrega no forró, o tanto pode ser, e aí? Aí tá certo, é cultura, diretamente pro YouTube de André Leão, olha a turma animada Olha só gente boa, que bonito, a goa seca tá de parabéns Olha só gente boa, que bonito, a goa seca tá de parabéns Olha só gente boa, que bonito, a goa seca tá de parabéns E aí? E aí? Eu vou cair, valeu, valeu O povo agora tá animado, tem muita alegria Já me chamava de irmão, me dava e eu virava mesmo, me chamava de irmão Chega assim E aí? Peguei os ovos novos, vergonha não faz E aí? E aí? Peguei os ovos novos, vergonha não faz Olha só gente boa, que bonito, a goa seca tá de parabéns E aí? Vou mostrar Olha o casal aqui Show, show E aí? Debrega, debrega, rocorró O dia que me apri, me agarrou pela mão E esse pai o cega conforme A uma festa de amor O dia que levou a igreja, o dia rei da emoção Comeringue a roga sagrada A fiação tem rosa Depois de muito você Eu sonho este mouso De pé, de pé, alegria De pé, de pé, de pé De pé de mão nada Vai, o que é amigo Mas o que é caramba Tenho o mesmo coração Nunca vai jovem o caramba E nem me dar um dia Os amigos tem bondade aí, os amigos, vai. Vamos embora, vamos embora, essa mulher é de baixo. Muito obrigado, valeu. Boa, boa. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Olha aí, gente boa, Daniel de Fonte, direzamente de Campina, Grazão, Vivo e Amores. Vamos embora, arroz! Muito obrigado, gente boa, e até a próxima!